Fala batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo experimentando aqui o modo mapa Santorini 8 vs 8 PUBG Mobile. Já experimentei isso aqui na beta, porém na beta tinha muito bot. Agora vamos ver se é na versão global que tem players, né? O ruim é que às vezes tem arabiano e os arabianos tudo teleportando, tá ligado? É chatinho. Tô com 24 aqui sem querer, né? Vamos testar aqui o hipfire dela, que eu ainda acho que funciona bem, hein? Mataram já. Mais algum aqui. Ah, é você mesmo. É você mesmo. Hipfire, apelão! Toma nas costas, apelão! Vamos lá, DM24 mesmo, rapaziada. Tem um carinha aqui em cima, ó. Tem uma escadinha aqui, ó. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Olha a escadinha, galera. Ei! 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 Morre! Ai! Ai, eu ia dar soco nele, véi. Só que os amigos chegou. Vou trocar de arma aqui. Vamos pra botar pra Beril. Tá 10 vs 10. Parece que não tem tantos arabianos nessa play, ou tem? Tem só um do time. E aqui parece que não tem nenhum time, né? Então vamos. Então vamos. Vou dar aqui os capas-capas. Cadê vocês, irmãos? Vai! Dá a boca aí! Dá a boca aí! Tem que lembrar de dar o Hipfire. Ih, isso aqui tá FK, mano. Aí não vale, Elda. Aí não vale, Elda. Aí vai somar de kill? Vai somar da kill? Boa, tomei. 1x1, beleza. Show a vectorzinha ali. Tem que lembrar de dar o Hipfire, porque... Eu tô acostumado a abrir mira por causa do Neo, né, galera? O Hipfire é bem menos efetivo. De uma certa distância. Então você tem que abrir mira. Mas de boa. Já já eu costumo. Ó lá, ó. Abrindo mira, ó. Pra que abrir mira? Não precisava abrir mira dessa distância, véi. Começa o Hipfire assim, já na boca. Ó, Hipfire na boca. Já manda, mano. Tá ligado? Não precisa abrir mira, véi. Abrir mira quando tá... Assim, ali, ó. Distante, entendeu? Mas daqui não precisa, não. Vamos ali em cima. Certeza. Drop shot. Vamos ver se eu tô conseguindo andar. Aí, ainda lembro. Vou mexer um pouco o Hood aqui pra ver se tava o mesmo do Neo, né? Vamos lá. Vamos lá, vou subindo. Come. Não teleporta não. Eita. E agora, Giovanni? Corre, Giovanni. Corre, Giovanni. Os caras tão invencivos aqui, Giovanni. Corre, Giovanni. Corre, Giovanni. Ah, ali, cê é o Arbiano. Ah, mano. Cabei morrendo. Fui infantil. Fui infantil. Mais vó, 9 kills. Fui infantil. Fui infantil, né? No meio, já fui entrando ali. Olha a granadinha lá. Vamos cozinhando. Vamos cozinhando. E vai, Pokébola! Cheirando ali, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é a hora. Essa é a hora. Estamos amassando, estamos amassando, hein? Yey. Vamos lá, vamos lá. Ih, tô invencivo, Giovanni. Não pode avançar demais, senão os caras ficam invencivos, velho. 551. Tá bom. Tem um biquinho no jogo aqui. Vamos fazer uns 20 kills aqui, eu acho, hein? Vambora. Vamos chegar mais lá. Vamos subir de novo. Vamos subir de novo a escadinha, que foi legal, né? Tem um maluco aqui, eu vou pegar ele. Tem um maluco bem aqui. Tem outro lá em cima. Vamos subir aqui. Ah, Giovanni. É você mesmo que eu quero. O cara fazendo grana aqui. Eita, Giovanni, os malucos vindo, moleque. Olha os malucos vindo, moleque. Cheguei no ar. Toma ali, toma ali. Ah, o cara deu dropshot na minha frente, rapaziada. O bom e velho dropshot, velho. Vamos, dropshot também. Dropshot e apelão. Me salvaram. Na verdade, meu amigo me salvou. Me salvou e me matou. Que não deixou eu passar também. Vamos, vamos. Poucas, tá de vecto. Vai, dá cara. Dá cara. Dá cara. Ah, meu amigo já matou ali. Eu pensei que ele já tava vivo ainda, velho. Correu de vecto. Poucas, poucas, poucas. Poucas, poucas, poucas. Vamos, vamos 20 kills. Em busca da 20 kills. Não mata ninguém, não. Proibido matar. Só quem pode matar agora é Elda. Proibido. Aparece um pra mim, vai. Ah, eu ia fazer as minhas 20 kills. Humilde. Mas é isso, galera. Esse aqui foi o modo 8 vs 8. Não foi um VP. Eu fui o tal do Júnior, que é a ND aqui, ó. 25 abates. O modo é divertido, sim. Só é ruim quando tem arabiano. Você tem umas partidas que você pega que tem bastante arabiano. E aí você fica morrendo atrás da parede. E fica teleportando. Mas quando não tem, é legalzinho de jogar demais, certo? Pra você passar o tempo ali, ó. Fiquei em segundo, certo? Não peguei minhas 20 kills. Humilde. Mas deu pra vocês verem como é, certo? Um beijo, um queijo. Fique com Deus. Não esqueça de deixar o like. E se inscreva no canal pra receber mais notificações e novidades dos jogos mobile. Falou! Tchau, tchau!